Pergunta do Diego Pergunta Teneré 660 ou BMW G650 Ainda vale a pena hoje? Diego Eu não compraria nenhuma das duas porque são motos Já descontinuadas Você vai ter dificuldade pra Pra achar um em bom estado de conservação E você tem que ter referência Então são boas motos Eu gosto das duas Eu prefiro inclusive De paixão mesmo a Teneré 660 Mas de razão A G650 GS Pelo fato de ser motor ROTAX, é uma moto mais Econômica do que a Teneré É uma moto que tem até uma tecnologia Embarcada melhor, tem ABS Nos dois canais A Teneré você tem que achar a última versão que tinha ABS Que as outras não tinham Então de razão BMW G650 GS De paixão Teneré 660 Mas razão acima de tudo Nenhuma das duas porque são motos velhas e descontinuadas Fofofomento Fofomento Fofomento FU FU MENTOR É QUE FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR